A KLM completou 100 anos em 2019 e conta atualmente com uma frota de 160 aeronaves com voos para 99 destinos. Ela é bastante querida pelos brasileiros e foi eleita por voto popular como a 4ª melhor classe econômica internacional no último prêmio Melhores Destinos. Nesse vídeo, vamos embarcar juntos no voo KL791 de Amsterdã até São Paulo, para conhecer o serviço oferecido pela companhia nessa rota. Olá viajante, seja bem-vindo ao... Desculpa, estava com alguma coisa engasgada aqui, mas como eu ia dizendo, seja bem-vindo ao canal do Melhores Destinos, o maior site de promoções e passagens aéreas do Brasil. Se você gosta de assistir relatos de voo, não deixe de se inscrever aqui no canal e de acompanhar a nossa playlist. A gente já fez vídeos com várias companhias, o link está na descrição do vídeo e aqui no card. Para quem não sabe, KLM significa Koninklunschkalkaiskavein. Desculpa, mas eu não sei pronunciar isso, coloca a pronúncia certa. Koninklunschkalkaiskavein Que significa Companhia Real de Aviação. E agora, acho que você entendeu porque é mais fácil chamar ela pela sigla. A compra da minha passagem foi feita com milhas Smiles e custou 65 mil milhas mais 200 reais de taxas. É um valor alto, é verdade, mas é porque a compra foi feita meio que em cima da hora, faltando só duas semanas para a viagem. É possível encontrar preços mais baixos em milhas se o resgate for feito com mais de 45 dias de antecedência. Assim que o meu bilhete foi emitido, eu entrei no site da KLM para tentar marcar o meu assento. Mas tinha uma taxa extra de 113 reais para marcar um assento comum. Então eu preferi economizar e deixar para marcar depois gratuitamente no check-in. Eu não costumo comentar nada sobre os sites das companhias aqui, mas o da KLM realmente chamou a atenção. Ele é bem organizado e simpático, com várias informações sobre os voos e algumas curiosidades. Foi lá que eu descobri que o rei da Holanda trabalha como piloto da companhia. E para falar a verdade, eu nem sabia que a Holanda tinha um rei. Eu fiz o check-in pelo site da companhia assim que ele abriu, dois dias antes da viagem. Quando eu não consigo marcar um lugar com antecedência, ou tenho alguma taxa para fazer essa marcação, eu deixo para fazer o check-in assim que ele fica disponível, porque o número de assentos livres para eu escolher vai ser maior. E isso aumenta as chances de eu conseguir um bom lugar, muito mais do que se eu deixar para fazer o check-in lá no balcão do aeroporto. A minha tarifa só dava direito a marcar um assento comum sem pagar, então eu escolhi o 57K na janela mais lá para o fundo da aeronave. Se eu quisesse escolher um lugar com mais espaço para as pernas, numa fileira de dois lugares, mais para frente do avião ou numa economy comfort, eu ia ter que pagar mais por isso. Mesmo com o check-in feito, eu aproveitei minha passagem pelo aeroporto de Roma, antes de ir para Amsterdã, para imprimir o bilhete. E o curioso é que ele saiu impresso no papel com a marca da Alitalia. Nas viagens internacionais eu gosto de ter o bilhete impresso ou salvo em PDF na memória de celular, porque às vezes você não consegue usar a internet, os dados falham ali no aeroporto, então é bom sempre ter uma alternativa. Cheguei ao aeroporto três horas antes do horário previsto para a partida e aproveitei para conhecer a nova sala VIP da KLM, o Crown Lounge. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui para o canal mostrando os detalhes dessa sala e se você tiver curiosidade em saber mais sobre ela, o link está na descrição do vídeo e aqui no card. Cheguei ao portão F4 40 minutos antes da partida e o embarque já tinha começado. A fila da classe econômica estava bem grande e era uma fila única, eles não fizeram separação por sessões. O avião era um Boeing 777-300 com três anos de uso e na econômica a configuração é 343. Na minha opinião é uma das piores para quem gosta de viajar sozinho e prefere ficar na janela, como é o meu caso. Na poltrona havia um kit com uma manta fininha e um travesseiro. Eu gosto de escolher lugares mais lá no fundo da aeronave, porque a chance de você ficar com os lugares do seu lado vagos é muito maior. Claro que nesse caso o voo estava lotado e aí eu não tive essa sorte. Um espaço para as pernas até que é bom. Tem tela de entretenimento com saída de fone de ouvido e tomada USB, além de tomada universal. A partida foi pontual, mas levamos quase 20 minutos para deixar o solo. O tempo de voo previsto até o Brasil era de 11 horas e 40. Destaque para o vídeo de segurança feito com azulejos pintados à mão. Logo depois da decolagem, foi entregue uma garrafinha de água, toalha umedecida e um cartão com desconto de 10 euros para compras do Dutch Free durante o voo. Também recebia um fone de ouvido que embora fosse daqueles descartáveis, não era dos piores. O encosto de cabeça é ajustável e o assento até que é confortável para uma econômica. Aos 40 minutos de voo foi iniciado o serviço de bordo. Os talheres vinham embrulhados de um guardanapo chique, mas eles eram de plástico. Eu escolhi almônicas com purê de batatas, que vinha acompanhado de salada verde, pão, bolinho, alguns temperos, queijo, manteiga e biscoito salgado. Eu achei tudo bem saboroso. Para beber, eu pedi vinho e água. E o vinho vinha na garrafinha. Minha vizinha de poltrona optou por macarrão e também ficou satisfeita, embora eu não tenha achado a cara do prato dela muito boa. Ah, e tinha até palito de dente, que não é algo que todas as companhias oferecem. Por ser um voo diurno, dava para apreciar a vista enquanto comia. E após a refeição, foi oferecido café, chá e água. A mesinha é do tipo que dobra ao meio, o que é legal, porque você pode usar ela dobrada e ter mais espaço. Como eu tenho bastante dificuldade para dormir em voos diurnos, eu aproveitei o sistema de entretenimento para ver alguns filmes. As opções eram bem variadas e havia muitos lançamentos com dublagem em português, além de músicas e jogos. A minha tela, infelizmente, estava com o vidro riscado, o que incomodava um pouco. Pois é, parece que vândalos também gostam de viajar de avião. Não tinha conexão Wi-Fi, mas havia uma revista e o catálogo do Dutch Free com produtos temáticos da KLM. Eu achava que essas coisas do Dutch Free do avião não vendiam muito, mas eu vi muitas pessoas comprando, talvez o cupom de desconto tenha incentivado. O banheiro do Boeing 777 até aqui é espaçoso e estava bem limpo. Na galha, havia bebidas à disposição e eu aproveitei para pegar um refrigerante. As horas nesse voo pareciam mais compridas do que o normal. Eu até tentei dar uma cochilada, fazer exercícios, caminhei pelo avião, mas nada do tempo passar. Eu fui ficando tão agoniado que, numa certa altura, nem os filmes conseguiam mais prender minha atenção. Com 5 horas de voo, foi oferecido um lanche com sanduíche de pão integral com queijo, biscoito típico da Holanda, água e um mini picolé. Os comissários e a equipe de solo foram bastante simpáticos e solícitos. Uma hora antes do pouso, ainda teve mais um serviço com uma saladinha de grãos, mousse de chocolate branco e pizza. Tudo muito gostoso! Olha, eu acho que eu nunca comi tanto e tão bem numa classe econômica. A KLM e a Air France se fundiram em 2003 e, embora elas ainda trabalhem com marcas separadas, boa parte da operação delas é unificada. E elas têm o mesmo programa de milhagem, que é o Flying Blue. E hoje elas fazem parte do SkyTeam, então você também consegue pontuar em programas de outras companhias da Aliança. No Brasil, a companhia holandesa tem parceria com Smiles, mas como a minha passagem foi emitida com milhas, eu não pude pontuar e nem receber trecho qualificado. A chegada em São Paulo foi tranquila e meia hora antes do horário. Eu gostei bastante de viajar com a companhia e, se ela tiver valores atrativos, com certeza vou viajar com ela de novo. E você, o que achou? Já teve a oportunidade de voar com a KLM e ficou com vontade de voar com ela? Conta pra gente aí nos comentários! Obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Quero agradecer a Célia aqui, que foi minha parceira aqui sentada do lado, me aturou o voo inteiro, né Célia? Doze horas me aturando, foi guerreira. É bom que ela gosta de conversar, então a gente pôde passar um pouco esse tempo aí, matar um pouco do voo diurno, foi difícil, né? Já dei umas dicas pra ela aí, pra aproveitar mais viagens, escondos e seguir melhores destinos. Ótimo! Quem sabe na próxima vez você senta do meu lado aí e vai carregar essa cruz o voo inteiro. Oba!